Olá pessoal, bom dia para todas as pessoas que estão nos acompanhando, acompanhando o canal DRM, o canal dos livros apócritos. Hoje é sábado e nós temos algo para entregar para você hoje. Hoje, além de nós falarmos da promessa, além de nós comentarmos sobre a promessa, nós vamos comentar algo muito triste que aconteceu na data de ontem. Eu acredito que todos viram o que aconteceu ontem pela mídia. Eu também vi e me emocionei muito. Onde aquele caminhoneiro veio com o caminhão, com o filho dele, e bateu na traseira de outro caminhão. E, basicamente, o pai daquele rapaz estava tentando apagar o fogo, e o filho gritando lá no fogo alto, Pai, eu não quero morrer, Pai. Pai, eu não quero morrer. Me salva, Pai. Olha, pessoal, eu falo para todos vocês, eu me emociono porque... Você imagina, eu acho que vocês devem ter a noção. Eu fico imaginando eu com o meu filho, ou minha filha, ou sei lá, diante de uma situação dessa, gente. Aí, eu me lembrei da palavra. Eu me lembrei que eu li aqui no livro apócrifo sobre Adão e Eva. É, eu me lembrei muito sobre Adão e Eva. Por que, Denilson, você viu esse acidente, se emocionou e lembrou de Adão e Eva? É, pessoal. O Adão, o Adão, ele não morria, gente. O nosso pai Adão, ele não morria. Não foi dado a ele a morte. Você sabia disso? Você não sabia disso? Pois é. Adão tinha uma natureza luminosa. Ele era superdotado. Ele tinha imunidade nesse planeta. Ele tinha imunidade ao calor, imunidade ao frio, às doenças, à dor, à fome, até à sede. E por causa do pecado. Por causa do pecado, gente. Por causa da desobediência. Não foi o pai que desobedeceu. Não foi o pai que perdeu. Perdeu a proteção. Não foi. Aí muitas pessoas falam assim, ah, mas Adão, o pai poderia salvar Adão. Claro que ele poderia salvar Adão, mas ele avisou. Ele falou, Adão, no dia que você comer esse fruto, você vai morrer. Ele não foi desavisado. Você vai provar, vai experimentar coisas que você nunca experimentou. Se você tomar essa atitude. Está aí. Um descendente de Adão, pegando fogo, queimando a carne. E a alma gritando dele, pai, me salva. Pai, me ajuda, pai. Tenho um pai sem poder fazer nada. Porque ele é ser humano igual ao outro. Aí você acha que o Criador Yaho, ele não se entristece vendo isso. Vendo a raça humana morrer. Vendo a raça humana perecer. E aí, ele falou para Adão, olha Adão. Depois de cinco dias e meio, eu voltarei. E como um dos teus. Eu morrerei em favor de muitos. Para que todos que nele cressem. Pudesse retornar. Ou ir em direção a esse paraíso. A esse lugar da onde Adão foi expulso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Com essa natureza, é impossível nós não sofrermos com dor. É impossível nós não termos decepção. É impossível não termos inveja, ódio, angústia, usura, ambição. É impossível, gente. A não ser que você olhe para ele. Você olhe para ele e lance nele todo o seu egoísmo. E lance nele toda a sua tristeza. Mas, Denilson, por que que o nome dele não é Jesus? Porque o nome Jesus, gente. O nome Jesus foi um nome inventado. Inventado por quem, Denilson? Por que e para que ele fez isso? Porque Jesus, gente. Ele tem que fazer com que você que está aí me vendo, não busque aquele que fez a promessa para Adão. Aquele que prometeu Adão e a sua descendência a salvação. Mas agora, ele teria que passar pela morte. Para ele alcançar a salvação, ele teria que passar pela morte. Não só ele. Todos nós. E eu creio que ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer. Todo mundo quer beber. Mas e a Ruxó diz que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Meu amigo, minha amiga. Eu tenho tanta coisa para falar para vocês. Olha, nesse livro aqui, eu estava lendo esse livro aqui agora. Esse livro aqui. Esse é o número dois. O apócrifo número dois. Estava lendo ele aqui agora, de manhã. Eu queria ler a passagem para vocês. que falava que Adão era um superpoderoso. Está no número um. Mas deixa eu ler uma coisa interessante. Está na página 15 do segundo livro. No versículo. Eu quero ler. Olha só o que aconteceu. Depois que Adão foi expulso. Sabe que o acertente, o diabo, ele perturbou muito Adão. Ele perturba todo mundo até hoje, gente. Ele perturba. Hoje, em 2021, não ele propriamente dito que ele está preso, mas os seguidores dele que detestam a humanidade, detestam o ser humano, detestam você, me detestam. E ele tenta de toda maneira nos destruir. Olha só o que está escrito aqui, nessa parte. Olha só. Deixa eu ver aqui a passagem direitinho. Ah, tá. Vou ler aqui para vocês. Adão e Eva resolveram fazer um um jejum. Vocês sabem o que é jejum, sabe? Logo assim que eles saíram do paraíso, eles resolveram fazer um jejum. Eles estavam sentindo muita fome e não estavam encontrando comida nenhuma, porque no paraíso eles tinham tudo à vontade. Eles nem precisavam comer, mas eles tinham à vontade. Rapaz, ele estava bem à vontade. Eu vou começar a ler aqui. Quando Adão disse isso, com lágrimas amargas, todos os animais se juntaram perto dele. Está no versículo 8, tá? Todos os animais, olha só, se juntaram perto do rio e ficaram ao seu redor como paredes. No momento em que a água do Jordão restringiu o seu fluxo, Adão se levantou sua voz a Deus e variou seu tom de voz seis vezes com as vozes de todos os anjos de todos os tempos. e quando os doze dias de lamentação se completou, o diabo tremeu e mudou sua forma e sua roupa por meio do seu engodo astuto. Olha só o que o diabo fez. Ele se aproximou de Eva no Rio Tigre e ficou ao lado da margem. Olha só, o diabo se aproximou de quem? Da Eva de novo. Não foi de Adão, porque a Eva era mais sucessível às tentações do diabo. E ele estava chorando, olha só, o diabo estava chorando com falsas lágrimas caindo sobre suas vestes e de suas vestes caíram no chão. Então ele disse a Eva, sai desta água onde tu estás e interrompe tuas tribulações, pois Deus ouviu a tua penitência de Adão, teu marido. E além disso, também temos que pedir em favor de causa dos teus infortúnios que vimos. Por isso, Deus me enviou para ter convosco e dar-vos a comida que vos arrependestes. Olha só o diabo falando para Eva. Agora, sai daí, pois fui ter com Adão e ele me disse, vai e fala com Eva, minha esposa e trai-lhe de volta para mim. Vem agora e eu te levarei Adão ao lugar onde ele está, aonde a comida também está. Olha só, que cara mentiroso, do cara falso. Quantas pessoas hoje ouvem a voz do diabo, gente? Através das religiões, através de invocação. Tem muita gente que, por causa do dinheiro, vendem a sua alma. Vendem por causa dos vícios, por causa da tentação, ela vende a alma para o diabo. nós somos realmente tentados, gente. Todos vocês, não importa qual é o grau que você esteja, não importa qual se você é presidente da república, o diabo detesta vocês. Você que agora está na maçonaria, você que está dentro do judaísmo, você que está dentro do islamismo, você que está dentro da... do espiritismo, dentro do evangelho, dentro dessas religiões, o diabo te detesta. Ele te odeia. Eva saiu da água e sua carne ficou murcha, como vegetais pode, por causa do frio da água. Toda forma da sua beleza havia sido destruída. e quando ela saiu da água, ela caiu sobre a face da terra em grande fraqueza e permaneceu caída no chão sem se mover por dois dias. Depois de dois dias ela se levantou e o diabo a levou até Adão. Olha só como é que ele é maldito. E logo que Adão viu a Eva com ele que estava seguindo o diabo, olha só, ele começou a chorar com lágrimas abrasadoras e clamou com grande voz e disse onde estão os mandamentos de arrependimento que eu te dei, Eva? Como foste enganado novamente por causa de que somos estranhos na nossa habitação? E quando Eva ouviu que o diabo havia enganado, caiu diante dele e a aflição de Adão por Eva duplicou, pois ele viu pois ele viu pois ele viu a caída na terra como uma morta. Ele ficou triste e disse gemendo Ai de ti que luta contra nós que mal fizemos pois é por causa de tuas calúnias que fomos expulsos do paraíso e é por te fizermos ser expulso que está exirado contra nós ou por nossa causa que foste despojar da tua glória ou é de alguma forma por nossa ação que estás em tal deficiência ou somos a única criatura de Deus contra as quais luta? O diabo começou a chorar com lágrimas forçadas e disse a Adão ó Adão toda a ganância e ira toda a mágoa de meu coração são dirigidas contra ti porque foi através de ti que caí de minha morada pois por ti que fui separado do meu trono e minhas asas eram mais numerosas dos que as dos querubins eu me escondi debaixo delas por causa de ti agora meus pés caminham sobre a terra que nunca pisei ser possível e Adão respondeu e disse qual é a minha falta para a qual fiz tudo isso contra ti o diabo respondeu e disse nada me fizeste mas é por causa de ti que caí sobre a terra porque no sexto dia em que fostes criado naquele dia caí diante da face de Deus porque quando Deus soprou o espírito da tua face e obtiveste a imagem e semelhança à divindade então veio Miguel e ele te apresentou e te fez covarde diante de Deus e Deus disse a Miguel criei Adão segundo a minha imagem e a minha divindade então veio Miguel e ele reuniu todas as hostes de anjo e ele disse curvai diante da semelhança e imagem da divindade então quando Miguel convocou todos que se curvaram diante de ti ele me convocou também e eu lhe disse afasta-te de mim pois não me curvarei diante daquele que é mais jovem do que eu e de fato sou mestre antes dele convém que eu me curve diante de mim e as outras seis classes de anjo ouviram isso o meu discurso os agradou e eles não se curvaram diante de Adão uau você está entendendo agora porque o diabo tem raiva de todos vocês meus amigos de todos vocês todo mundo toda a humanidade o Lúcifer tem raiva de vocês gente olha só pessoal eu não vim aqui brincar eu não vim aqui falar brincar de religião mas ele brinca com as religiões ele brinca usando as religiões para escravizar as pessoas só tem um pessoal um ser que pode vencer e que já venceu ele venceu a morte só ele não importa o dinheiro que você tiver não importa a grana que você tiver não importa não importa a posição social tua não importa gente não importa você tem um inimigo você tem um inimigo invisível esse inimigo você não vê você não enxerga ele e junto com ele tem potestades que seguiram que tem ódio você sabe o que é ódio puro do ser humano eles tem ódio do ser humano por isso se você não tiver com unha roxa você está correndo um risco de morte você está correndo um risco de morte pense nisso até esse nome assim como ele enganou a Eva esse nome Jesus ele fez para enganar você ele fez as igrejas para enganar você porque a única oração a única que o pai todo poderoso ouve é da sua mente é no secreto se você fala e a árvore não te ouve eu vou botar Deus não te ouve porque você conhece como Deus eu tenho a solução para os seus problemas eles não vão acabar não tá aqui não tem corrente de nada aqui não tem promessa de nada mas eu tenho a solução para a sua vida e ó o pior ainda está por vir porque vai haver um grande terremoto para que as pessoas vejam o céu como ele é para que se cumpra a palavra dentro de muito breve talvez nós estejamos vivos ainda e esse terremoto vai acontecer e eu quero que você acorde enquanto é tempo esse é o canal DRM olá pessoal muito bom dia espero que vocês assistam esse vídeo que vocês compartilhem isso e que vocês possam me perguntar porque eu tenho a resposta para tudo que está acontecendo hoje na humanidade o pai escolheu os pequenininhos para revelar a eles o que está acontecendo bom dia pessoal bom sábado que esse sabate que é o dia em que o criador descansou possa ser um sábado maravilhoso cheio da presença do pai e que vocês possam ter a paz e a proteção do nosso amado criador Yahu e que vocês possam acordar para esse nome aqui Yahu pois esse nome Jesus foi usado por esse mesmo demônio esse mesmo Lúcifer que por ele não se submeter se ajoelhar ou se dobrar diante dos homens ele vem tentando destruir as pessoas até dentro do meio de Arrucho com intriga com inveja botando a soberba até dentro da gente até dentro do nosso meio nas igrejas dentro do bloco de carnaval no bar que você bebe aonde tiver um ser humano seja ele qual for na política se tiver dentro de uma indústria onde tiver um ser humano esses espíritos eles estão para te destruir pessoal acordem enquanto é tempo tá bom bom dia canal DRM meu nome é Denilson muito obrigado por você me assistir esses 20 minutos e que o pai possa abençoar a sua vida nós temos também um canal o canal da Jéssica o JC Jardim do Conhecimento se inscreva lá pessoal inscreva lá como fazer esse canal viralizar todo mundo para que eles ouçam essa verdade olha está aqui isso aqui era para estar dentro da bíblia a história é sensacional se vocês leem essa história vocês nunca mais vão dar mole para o diabo nunca mais tá bom bom dia tchau pessoal temos uma live hoje tá temos uma live hoje a partir das 19 horas nós temos uma live nós vamos falar para você mais sobre essa história porque é muito linda eu quero falar sobre a imunidade de Adão e depois vamos falar sobre o terremoto que está para acontecer e vamos falar do nome da promessa porque esse nome tem que ser conhecido por todo mundo esse nome falso de Jesus aí tem que sair gente o nome falso que criaram para enganar as pessoas não foi criado foi a pessoa não foi o próprio Lúcifer que criou esse nome o diabo criou esse nome errado que é para você louvar a pessoa errada Jesus é um defunto tá pessoal e nós vamos provar isso aí era um primeiro homem católico de Roma o nome dele era Hermas que tem a aparência de Jesus aquele pintadinho do cabelão com o coraçãozinho grande então a igreja canonizou ele e fez com que as pessoas adorassem e hoje todas as igrejas evangélicas adoram a Jesus o morto mas quem faz esses milagres lá a satã ele que produz toda a mentira porque ele pode curar a pessoa tá gente não se engane que ele pode curar não ele pode curar porque ele foi da luz né gente tá bom um forte abraço bom sábado pessoal bom sábado bom sábado Obrigado.